A CIDADE NO BRASIL É doce, morreu no mar Nas ondas verdes do mar Sabeu, partiu de noite e foi Madrugada não voltou O mar em guerra e o vidro Sereia do mar, meu amor É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar Nas ondas verdes do mar Meu bem Ele se foi afogar Fez sua cama de novo No coro de eu achar É doce morrer no ar Nas ondas verdes do mar É doce morrer no ar Nas ondas verdes do mar 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 Obrigado.